Como fazer uma mini estufa para produzir mudas de pequenas sementes? Vou mostrar para vocês então como fazer. Primeiro, vocês poderão pegar uma embalagem qualquer, um pouco alta, em torno de 10 centímetros, com tampa. Aí vocês pegarão então um guardanapo ou duas folhas de guardanapo, papel e vai colocar dentro da embalagem. Como vocês poderão ver aqui, veja só. Vão colocar o papel dentro, vão umedecer e logo em seguida colocar as sementes. Aí vocês vão colocar uma tampa da embalagem, vão fechar e aguardar então por uns 10, 15 dias. Depois, verão o resultado dessas plantinhas. Por exemplo, aqui são mudinhas de tomate. Olha o resultado que lindo. É interessante que vocês poderão fazer isso dentro de seus lares, dentro de suas casas, apartamento. Mas é bom lembrar que deve ser colocado em uma área onde bate a luz do sol. E não deixar em lugar frio, mas também não em lugar que bate muito sol, para que não queime as plantinhas. Em 10, 15 dias, terão essas maravilhas de mudinha. Um grande abraço. Espero que tenha gostado. E se gostaram, dê um like, dê um joinha, que farei novos vídeos para ver então. Um abraço. Um abraço. Obrigado.